Eu estou aqui direto do segundo dia da Feira da Carreira Pública do Rio de Janeiro com o professor Amaury Franco, professor de língua portuguesa do Centro de Estudos Guerra de Moraes. Professor, a palestra do senhor foi sobre a importância do conhecimento de mundo na interpretação de textos. Como é que essa cultura geral pode ajudar o candidato na resolução de questões de interpretação de texto? Os textos hoje em dia falam sobre diversos assuntos relacionados à ecologia, relacionados à tecnologia, à ciência, ou seja, assuntos que estão relacionados ao cotidiano de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Se o candidato encontra um texto sobre tecnologia e ele consegue relacionar as informações do texto ao conhecimento adquirido, não só na escola, nível médio, nível universitário, mas também através de palestras, através de documentários, de programas educativos, de filmes. Ele vai se sentir mais à vontade para ler o texto. Ele vai se sentir mais familiarizado com o tema. Por isso é importante entender que as perguntas que são feitas sobre esses textos têm relação com a vida de um modo geral. É de fundamental importância não desprezar o conhecimento de mundo que nada mais é do que a cultura geral. Quando se fala em cultura geral, não se quer dizer com isso que a pessoa tem que ser um especialista em tecnologia, em informática, em política. Mas esse conhecimento geopolítico é algo de que se tem que ter notícia. É algo que é cobrado até mesmo em questões de conhecimento gerais. Então é de fundamental importância valorizar o conhecimento de mundo. Como é que o candidato pode fazer para buscar esses conhecimentos mais amplos? Bom, toda informação adquirida, toda bagagem cultural adquirida ao longo da sua vida estudantil é importante, tem que ser valorizada. Então a cultura que se adquiriu no segundo grau, a cultura que se adquiriu durante o processo de formação universitária. O candidato poderá dizer, mas eu não lembro nada de biologia, de geografia, eu não lembro nada de matemática. Bom, nada é difícil, mas sempre lembramos uma coisa ou outra. E hoje em dia é possível contar com programas, por exemplo, de TV a cabo. Quem é que nunca ouviu falar, sem querer fazer propaganda, mas apenas citando, programas como, canais como History Channel, Discovery Channel, programas sobre biografias de pessoas importantes. Quem é que nunca ouviu falar em Globo Ciência, em Globo Ecologia? A Regina Casetti, um programa chamado Um Pé de Quê, e falava sobre a história das árvores e todo o aspecto cultural relacionado àquele vegetal. A verdade é que toda, toda a informação pode ser utilizada para a interpretação de um texto. Tudo, tudo, os programas de debate que ajudem a formar a opinião, o candidato não pode desprezar esse conhecimento que ele continua adquirindo. Dia a dia nós aprendemos coisas novas. E as provas de concurso, elas vão cobrando realmente informações relacionadas a esse conhecimento contemporâneo, a esse conhecimento de mundo atual principalmente. E às vezes até fazem também textos que se relacionam com alguns conhecimentos da história antiga, de um aspecto político relacionado a duas, três décadas. E o que não é difícil de se conhecer através de leitura de jornais, de revistas informativas, a revistas de ciência maravilhosas. E vários textos falam sobre aspectos relacionados à ciência, à ecologia. Então, jornais, revistas informativas, livros didáticos, as aulas de história e geografia, que a pessoa possa ter numa faculdade, tudo vai ajudar a ter um conhecimento de mundo. E vale ressaltar também que desenvolver uma boa interpretação de texto é importante para todas as disciplinas, não só para a língua portuguesa, como muitos podem imaginar. Com certeza. O candidato acha que a interpretação textual está relacionada apenas à matéria de língua portuguesa. Mas quando se analisa uma questão de direito, é preciso também entender o que está sendo pedido, o que está sendo colocado, contextualizar aquela questão com o que está sendo pedido. Até mesmo numa aula de informática, numa prova de informática, é preciso interpretar o que está sendo pedido. Não é uma questão de, pura e simplesmente, gravar o mecanismo de determinado programa, ou de determinado comando informacional, mas entender o que está sendo pedido. Na própria matemática, eu tenho colegas que vivem reclamando que a questão não é difícil, mas o difícil é o aluno entender o que realmente se pediu naquela questão. De modo que a interpretação tem a ver com nossas vidas, interpretar até mesmo o dia a dia, não só a linguagem verbal, mas a linguagem dos sinais, dos gestos, dos olhares. Vivemos o tempo inteiro interpretando para viver socialmente. Por isso, a interpretação é fundamental em todas as situações da vida. Professor, na sua opinião, qual a importância de um evento como esse, a primeira feira da carreira pública, promovida por iniciativa da Folha Dirigida, especialmente na questão de consolidar cada vez mais o concurso público no país? Você disse tudo, especialmente na questão de consolidar o concurso público. Sempre alguns candidatos ficam na dúvida se o concurso público vai continuar sendo ainda uma instituição. Sempre se levantam suspeitas sobre a lisura de alguns concursos públicos. Devemos reconhecer que, em alguns casos, realmente, há casos de desvio de informações, compra de gabaritos, mas isso não pode desmerecer o concurso público como um todo, como uma instituição. Afinal de contas, através do concurso público, milhares de pessoas estão conseguindo melhorar suas vidas, estão conseguindo um emprego definitivo para as suas vidas, estão conseguindo estabelecer uma carreira. Eventos dessa natureza, como essa feira, ajudam o candidato a ter uma universidade de opções. São vários cursos reunidos, materiais de qualidade que são oferecidos, a própria interação entre alunos de diversos cursos, a própria troca de ideias. Para os professores também é algo maravilhoso, porque encontramos vários colegas, trocamos informações, precisamos estar sempre nos atualizando. O aluno também, ele vai ouvir de um outro aluno, de um colega, olha, eu comprei determinado livro, eu assisti a determinado vídeo, eu tive uma palestra com determinado professor, vai lá, vai ver aquele professor, vai ver o trabalho dele, e isso é ótimo para esse mercado do concurso, não podemos dizer que não seja um mercado, mas é um mercado que tem, como um de seus objetivos, o sucesso do seu alunado. Por isso é de fundamental importância um evento como esse. Muito obrigado, professor. E você continua ligado na primeira feira da carreira pública do Rio de Janeiro.